Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao Questão de Linguagem. Se você é vestibulando e quer estudar na USP, na Unesp ou na Unicamp, ou se você é professor e tem repensado a sua prática didática e é por isso que você veio parar aqui, eu preciso esclarecer uma coisa para você. Estudar somente gramática normativa não vai fazer ninguém, absolutamente ninguém, mandar bem na prova da FUVEST, mesmo nas questões estritamente gramaticais. E eu vou te provar isso hoje. Vem comigo! Muitos alunos com dúvida me trazem questões antes, durante e depois das aulas, questões de provas anteriores, às vezes, da década de 90 ou do início dos anos 2000. Educadamente eu resolvo a questão e depois eu dou um toque. Porque as provas da década de 90 ou do início dos anos 2000 não têm absolutamente nada a ver com o que se tem cobrado hoje no vestibular. Eu sei que, para você, talvez não seja novidade que a prova de língua portuguesa mudou nesses últimos 20, 25 anos. Mas agora eu vou demonstrar para você exatamente como ela mudou e em que sentido a abordagem da língua portuguesa em sala de aula vai garantir a aprovação que você tanto deseja, a sua ou dos seus alunos, se você for professor. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessa questão. FUVEST 2020 Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet. O carro furou o pneu e bateu no meio fio, então eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou dois dos três indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do quinto BPM, afirmou o major. Disponível em gp1.com.br No português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em A. Essa questão explora as vozes verbais de um jeito completamente diferente do que a gente vê nas aulas tradicionais de língua portuguesa. Suponhamos a sentença. O menino quebrou a alça do vaso. Isso é o que os gramáticos chamam de oração, uma frase verbal, uma frase cujo núcleo é um verbo. Neste caso, o verbo quebrar. Poderíamos fazer a seguinte análise nesta sentença, neste enunciado. O menino desempenha a função sintática de sujeito. E diremos que o verbo quebrar é um verbo que está na voz ativa, uma vez que o seu sujeito desempenha a ação expressa por ele. Bom, essa ação recai sobre um paciente, sobre o objeto do verbo quebrar. No caso, a alça do vaso. E temos uma sentença, portanto, com um sujeito que age, que pratica a ação. Essa ação recai sobre o complemento e é por isso que se diz que o verbo está na voz ativa. Essa é uma análise que os gramáticos fazem. Essa é uma análise que os professores apresentam em suas aulas normalmente. Eu poderia partir desta voz ativa para uma voz passiva, em que eu uso a perspectiva do objeto, da alça do vaso, para dizer que a alça do vaso foi quebrada pelo menino. O sujeito é a alça do vaso. Bom, esse sujeito sofre a ação. É por isso que os gramáticos tradicionais vão chamá-lo de sujeito paciente. Temos, a seguir, o verbo que está na voz passiva. É uma locução verbal com o verbo ser mais o verbo principal no particípio. E, a seguir, temos o agente da passiva. Então, teríamos, no primeiro caso, o menino quebrou a alça do vaso, a voz ativa. No segundo caso, a alça do vaso foi quebrada pelo menino, a voz passiva. Poderíamos explicitar ou não a presença do agente, e continuaria sendo voz passiva. Então, eu posso deixar aqui pelo menino ou omitir este sintagma, omitir esta unidade sintática. Esta é uma voz passiva, como apresentam as gramáticas. O conceito que eu vou demonstrar agora, que não aparece nas gramáticas tradicionais, e que vai fazer toda a diferença para a resolução daquela questão da FUVEST, é a ergatividade. O que é isso? Bom, a gente diz que um verbo é ergativo, ou que há uma construção ergativa, quando o sujeito é paciente da ação expressa pelo verbo, e o verbo não está na voz passiva, o verbo está na voz ativa. Esse tipo de construção só acontece em português brasileiro. Os europeus não entendem uma sentença como essa, acham agramatical. Essa é uma construção que não aparece nas gramáticas, que dificilmente vai ser analisada numa aula tradicional de língua portuguesa, e que é a chave para a resolução da questão da FUVEST. Poderíamos pensar nessa sentença assim, a alça do vaso quebrou, ou ir ainda um passo adiante, e transformar esta sentença em o vaso quebrou a alça. Veja que interessante, nesta construção aqui, o sujeito não é nem agente, nem paciente. Ele foi reanalisado e se transformou tão somente em tópico. É como se eu dissesse, olha, eu estou falando a respeito do vaso. Sabe o que aconteceu? A alça dele foi quebrada. Então, o vaso quebrou a alça. Essa é uma construção para os normativistas, desconhecida, inexistente. Eles poderiam até dizer que é um erro, mas é uma sentença que acontece em português brasileiro o tempo todo. Voltando à questão da FUVEST, é um texto predominantemente oral, embora ele seja escrito. Há nele marcas evidentes do português falado no Brasil. E o enunciado nos direciona justamente para isso. No português DO BRASIL, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente. Pois é, o sujeito nem sempre é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como encontrado em O carro furou o pneu. Veja que o carro não fura o pneu. Dirão os mais apaixonados pela lógica. O carro não fura o pneu. O carro é um ser inanimado, ele não tem essa capacidade. Pois é, este é um exemplo da construção ergativa que eu acabei de te ensinar. O carro furou o pneu. É uma reanálise de algo do tipo O pneu foi furado por uma pedra, por um buraco. Então, o português DO BRASIL mudou e até a FUVEST percebeu isso. Por isso, para que você consiga o desempenho esperado nesse vestibular, não adianta estudar somente gramática normativa de um jeito tradicional, sem levar em consideração os avanços da ciência linguística. Por isso, não perca um vídeo deste canal. E aí, gostou da explicação? Então, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha para o YouTube saber que este vídeo é importante para cada vez mais pessoas. Obrigado pelo apoio. Um abração e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto